Fala aí pessoal, meu nome é Daniel e sejam bem-vindos a esse vídeo, dessa vez eu estou mostrando como abrir a calculadora no seu iPhone 6 de maneira muito rápida, vamos lá, simplesmente você vai puxar aqui de baixo para cima e a calculadora vai estar aqui, se não tiver, assim vai estar o ícone, é só você clicar aqui e ela vai abrir, se não tiver, você vai em ajustes, central de controle, personalizar controles e aqui vai ter algumas opções para você adicionar, notas, não perturbe e tal, aí você vai tirar aqui no meio de bateria, você põe o menos, remover, aí você vai lá em poupar energia, e pronto, mola poupa energia, volta pra lá, aí você pode regular também aonde você quer que eles ficam, aí no caso depois de colocar esse atalho, quando você vim aqui, vai estar aqui ó, vai estar aqui ó, a calculadora, aí você pode estar em qualquer lugar, vamos aposentar no WhatsApp né, aí você vem aqui, clica aqui, você vai abrir a calculadora né, pronto, bem simples né gente, então se você gostou do vídeo, que eu ajudei, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e martininho para não perder novos vídeos, porque a cada um de vocês, vocês todos são incríveis, então tchau e até a próxima. Tchau, tchau.